Fala pessoal, muito, 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 muito boa noite. Minha garrafa de água tá ali, só um minutinho. Aê, deixa eu trazer minha parceira de vídeo aqui. Vamos lá. São oito e meia da noite. Eu tava trabalhando até agora em outro material, tá? Saiu o resultado da magasola. Tô um pouco cansado, mas mesmo assim eu falei, não, preciso fazer um vídeo falando sobre esse relatório. Eu preciso falar sobre a magasola, que é uma das principais ações que estão dentro da minha carteira de investimento e falar que com os nossos amigos no canal tenha metas, tá bom? Então, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois nós vamos agora dar uma olhada nos números da empresa da Magazine Luiza, tá? Lembrando, Lucas, como faço pra ter acesso a um relatório desse? É, são poucas pessoas que têm acesso? Não, não, irmão. Maga... ó, vamos lá. Magazine Luiza RI. Você já vai entrar direto no site, tá? Amanhã tem teleconferência, tá bom? Clica aqui, ó. Ó, só clicar, pum, já baixou, já foi, tá? Já tá aí, você pode acompanhar o mesmo material que eu estou acompanhando, tá bom? Até fala, né, pô? Faça isso pra você alinhar aí junto com o que nós vamos falar, tá bom? Bom, vamos levantar o bom dos relatórios hoje, que já traz já um destaque aqui, tá? Já traz um destaque aqui, maravilha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma coisa que me chamou atenção aqui, eu fiquei até um pouco preocupado, mas depois eu li a nota ali que eu quero comentar com vocês, tá? Mas vamos lá. Marketplace cresceu 300% da Magazine Luiza, olha que bacana, cara, muito crescimento, muito forte, muito exponencial, sim, tá bom? Representando 26% do e-commerce, uma máquina de venda, né? Ó, o e-commerce cresceu 96%, cara, olha como é que ela tá forte, olha como é que ela tá forte, atingindo 3.3 bilhões e 48% das vendas totais, olha isso, olha a força que ela tem. Isso sem falar que a Netshoes, se você for ver, pô, adquiriu a empresa agora, né? Acho que ela não conseguiu fazer com a Netshoes o que ela gostaria de fazer, né? Então, ainda vejo um cenário muito positivo para o Magazine Luiza, tá bom? Venda nas lojas físicas evoluíram 19% no total, 9% mesmo as lojas, maravilha. Venda totais aumentaram 47%, alcançando 6.8 bilhões, olha só, de reais, tá? O EBITDA ajustado foi de 301 milhões de reais, uma margem de crescimento aí de 6.2% E aqui que vem, ó, lucro líquido da empresa atingiu 136 milhões de reais, tá? Surpreendendo aí, tá? As melhores das projeções, tá bom? E a margem de 2.8%, tá? Posições em caixa, posição de caixa líquida da empresa é de 0.6 bilhão aqui agora Ou seja, não sei por que colocar o 0.6 bilhão Que pode ser isso aqui, a gente pode olhar como 600 milhões de reais agora Acho que colocar bilhão fica mais bonito, né? Mas 600 milhões agora em setembro, não sei se tem alguma regra, tá? Se tiver algum contador assistindo a gente aí, tá? Depois me fala, tem alguma regra para colocar? Mas colocou milhões aqui em cima, não sei por que colocaram bilhão aqui embaixo, tá bom? Mas vamos lá, e aqui ele traz detalhado, né? Olha lá, o crescimento acelerado, e-commerce Depois é bacana você pegar e dar uma lida, tudo isso aqui Será que eu vou ficar lendo isso aqui? Nós vamos ficar aqui até amanhã, tá? Mas tem bastante coisa aqui para você ler e acompanhar Então, para mim, os resultados vieram, cara, muito bonito Eu gostei muito do avanço Crescimento expressivo do Luisa Crede, tá? Eu gosto, gosto de olhar isso aqui também Olha lá, a receita total do Luisa Crede cresceu 37% No terceiro trimestre de 2019 A base do cartão Luisa, né? Cresceu 23%, comparado com o mesmo período do ano passado Atingindo 4,9 milhões de cartões Olha que bacana, cara No mesmo período, o faturamento total foi de 6,9 bilhões Crescimento de 35% Cara, os números vieram muito, muito forte, né? O EBITDA, é aqui que veio, né? O pulo do gato lá, que eu vou explicar para vocês lá na frente, tá? O EBITDA da empresa veio ajustado, mas Veio um impacto, veio uma queda ali, né? Os investimentos adicionais em melhoria no nível de serviço e aquisição da Netshoes, tá? Influenciaram a margem do EBITDA Porque lá embaixo, galera, eu olhei, eu estava olhando os custos operacionais, tá? Eu gosto de olhar isso Porque é algo que reflete no caixa da empresa É algo que reflete no lucro da empresa Então a empresa que tem um custo elevado ou que mexe, né? Deixa eu achar agora Cadê você? Desprezo no varejo? Não Deixa eu achar aqui agora Porque eu não marquei a página Daqui de fato eu abri agora e já vim falar com vocês, tá? Não, aqui pra cá não é Maravilha, deixa eu achar um minutinho, galera Pra vocês verem que foi assim mesmo, tá? Eu olhei agora de relance, já abri o OBS Já sentei o vídeo aqui pra gente acompanhar, tá? Aqui, despesa com vendas, ó Então a despesa com vendas, quando eu olhei O subtotal aqui deste trimestre, olha lá Foi de 1, ó, tá vendo que tá em milhões, tá? Então foi de 1.193 milhões, né? Aqui, em frente ao mesmo trimestre do ano passado, tá? Que foi 813 milhões aqui E aqui foi de 1.193.000.000 de reais Não É isso mesmo, né? Porque tá na casa de milhões, é isso mesmo E aqui ele vem falando, né? Olha lá No terceiro trimestre de 2019 As despesas totalizaram 957 milhões de reais Equivalente a 19% da receita Tá bom? Maior que o terceiro trimestre Ou seja, houve um aumento, tá? Um reflexo, houve um aumento nos gastos com as despesas, né? Isso eu gosto de olhar, tá? Ou seja, aumentou os gastos com as despesas Mas eles trouxeram já a explicação, né? Já vem embaixo, ó Esse aumento reflete a aquisição da Netshoes Bem como investimentos adicionais Em melhorias de nível de serviço Incluindo logística, atendimento e aquisição de novos clientes Especialmente do aplicativo e do cartão Luisa Nos nove meses aí de 2019, tá? Nos nove meses 9M significa nove meses As despesas com vendas totalizaram 2.493 milhões Equivalente a 18% da receita líquida, tá? Então teve sim esse aumento Mas ele já traz aqui a justificativa, tá bom? Despesas gerais Ele traz também a justificativa, tá? As despesas gerais administrativas totalizaram 236 milhões de reais Equivalente a 4.9% da receita líquida Maior também em função da aquisição da Netshoes Então a gente pode ver que uma compra Olha só, hein? A aquisição do novo investimento de uma nova empresa Mexe-se no número da empresa E mesmo assim o Magazine Luiza não teve tanto reflexo O que teve é que diminuiu um pouco o EBITDA Diminuiu ali Aliás, aumentou os gastos, tá? Que ela teve a despesa com venda E gastos de aperfeiçoamento Mas é algo que pode refletir lá na frente Pode ser uma melhora, tá bom? Então eu vejo ainda os números da magasolha Os números muito bons Claro que tem muita coisa aqui pra baixo pra gente analisar Tá? Vamos ver se a gente acha mais alguma outra coisa Nós estamos fazendo isso aqui mesmo Tá? Aqui pra baixo eu nem olhei, tá bom? Vamos lá Ó como é que o giro de capital aumentou, né? Bacana Novas lojas Eu gosto de olhar isso aqui também, ó Investimento nas novas lojas Olha como é que ela tá investindo em novas lojas, tá? Isso aqui é... Galera, isso aqui pra mim é muito bom Isso aqui é muito bom E sem falar lá que teve amigos Já que falaram aí na gente Amigos que moram lá no norte, tá? Que a Magazine quer entrar de cabeça lá com força Lá lá em cima, no norte Pra... Pra abrir novas lojas Pra pegar o comércio lá, tá bom? Pra começar lá pra trazer aquele setor Pra dentro também da rede Magazine Luiza, tá bom? Nós temos o gasto Isso aqui é bom a gente olhar também o investimento Pô, a empresa tá cuidando da empresa Então ela tá investindo em tecnologia Milhões, ó Tamo olhando a casa de milhões novamente Então 94 milhões gastos em novas lojas Frente ao terceiro trimestre Olha quanto que gastou, cara É... 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 É diferença enorme, cara Olha isso aqui Olha isso aqui, né? Gastamos mais A variação de 295% Reforma que diminuiu, né? Diminuiu o número de reforma Gasto com reforma Mas também tivemos aí um aumento no gasto com tecnologia Tá? Investimento em tecnologia Investimento em logística Investimento em outros aqui Que eu não sei se ele especifica aqui embaixo, tá? Olha lá A companhia iniciou investimento Para abertura de 50 novas lojas Inauguradas Que inauguração previstas para o quarto trimestre Então você tem noção De que são mais 50 novas lojas Para o quarto trimestre E já pra pegar o quê? O fluxo do final do ano, cara Olha isso aqui A companhia inaugurou, né? Olha lá Na... Nós temos aqui Beleza? No período a companhia inaugurou 52 novas lojas Beleza E agora quer abrir mais 50 Olha a expansão da empresa Enquanto a gente estava olhando o Vivara Nós acompanhamos o IPO da Vivara aqui Fiz também análise junto com vocês Nós estávamos vendo a expansão da empresa Que estava 3 lojas por ano Olha isso aqui, cara No trimestre abri 50 lojas Claro que o segmento é diferente Claro que isso pode gerar aí Pessoas indo contra essa minha visão Mas Eu vejo Olha como a empresa está expandindo Olha como é que está aumentando Olha a expansão da empresa Enquanto outras empresas Tudo bem Só 3 lojas Mas a segurança é maior Não pode abrir em qualquer lugar Em qualquer cidade O material que a Vivara vende É material De 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 raridade Busca ali por fraude também Por alta taxa de fraude Alta taxa de roubos e furtos Tudo bem Mas É uma expansão Para a gente Considerar Pô 3 lojas no ano Enquanto outra empresa Que abre 50 Em um trimestre É que tem aqueles números Que eles já trazem destaques Lá em cima Beleza Tá Vamos ver mais para baixo Se a gente tem mais algum fato relevante Fluxo de caixa Beleza Ó Nos novos meses Ó Que da hora Muito bom Da hora sim Bonito 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 Olha quanto que foi Aqui Né Olha lá Nos novos primeiros meses De 2018 77 milhões de reais Enquanto agora Nove Olha Olha a expansão Cara Olha isso aqui Olha a expansão Né Beleza 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 Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui para baixo Tá galera Isso aqui na verdade Tem que passar um pente Bem fino Para caçar alguma coisinha Se tiver alguma coisa errada Também Claro né Mas vendo Olha o Roy Da empresa O Roy Também Anualizado Né Lojas virtuais Então tem abertura De novas lojas virtuais Ó Abertura Vendas totais Né Abertura Vendas totais Lojas virtuais Não novas lojas virtuais Como é que abre loja virtual Né É um cavalo Não Só lojas virtuais Tá Olha lá Abertura de vendas Né Olha que bacana Cara Olha a expansão dela 26% 18% O e-commerce tradicional 66% O marketplace 300% Aqui ó Frente ao terceiro T É aqueles números Que nós vimos lá em cima Tá galera Você pode ver aqui embaixo Mas você tem lá em cima Mais detalhado Os destaques Eles trazem lá em cima Tá Como nós vimos lá em cima Como eu falei pra vocês É que eles mensuram também Ó Nos nove meses Né Então ele vai comparar Os nove meses lá de 2018 Ou seja De janeiro a setembro De janeiro a setembro de 2018 E aqui de janeiro a setembro de 2019 Né Então nós temos aí ó Lojas virtuais Na abertura de vendas Aumentou 21% Lojas convencionais 13% Nós temos o e-commerce tradicional 43% Tá No trimestre foi melhor Número menor Mas nós temos o marketplace também O 286 Olha como é que ela é uma máquina Aqui no e-commerce mesmo Tá E principalmente no marketplace dela Lembrando que a Amazon Também tem marketplace Tá A Amazon tem E quando eu fiz o vídeo Nos stories Tá E até fica uma crítica Contra a Magazine Luiza Eu fiz uma crítica Quando eu tava lá Na filha do empreendedorismo Em São Paulo agora No começo de outubro A Amazon tava lá Com o estante Pra falar do marketplace E a Magazine Luiza Não tinha nada Lá não tinha nenhum representante Não tinha ninguém Pra falar do marketplace Ou seja O concorrente Falando aí Pra galera Sobre o marketplace Que a Amazon faz Tá A Amazon tava lá E a Magalu não tá Então Eu como investidor Eu vejo isso como Um ponto crítico Pra empresa Pô Deveria tá lá Falando também Do marketplace Né Subtotal Beleza Maravilha galera Ótimo Número ótimo Fiz Então Pra mim Eu fiz uma ótima estratégia Sei que Ah vai sair um número positivo Aí né Talvez negociações da Oi Com a Tim Não sei Nem Com a Telefônica Sei lá Mas Eu troquei minhas ações Hoje da Oi Pelas ações da Magazine Luiza Acho que eu fiz um bom negócio Tá Vamos ver Como é que ela vai se comportar Amanhã E nos próximos dias Tá bom Lembrando né Deixa eu abrir meu gráfico aqui Tá até fechado Que eu já tinha encerrado Meus estudos aqui No gráfico Tá Mas eu vou abrir Pra gente olhar o gráfico Da Magazine Luiza Olha Hoje deram uma paulada Nela tá Magazine Luiza Apanhou Demais A Magazine Luiza Demais 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 Ó MG Liu Vou até abrir Aqui tá a tela aqui ó Hoje apanhou bem Tá Apanhou bem Caindo 3,5% Só que aí no leilão Já deu uma corrigidinha Beleza Mas o mercado veio Jogando pra baixo Mesmo Nossas metas pra ela Eu quero ver ela Até o final do ano Uns 45 e 40 já era a meta Acredito que a gente vem E toca aqui Bem antes do dezembro Tá De dezembrão E Minhas próximas metas Para a Magazine Luiza É até aqui 49 Depois lá em cima Uns 55 reais Tá bom Essa é a minha visão Para a Magazine Luiza Não é assim Ah Certeza vai buscar Nossa O Lucas falou que vai buscar E vai buscar Não Gente É só uma projeção Só uma projeção Mas se o mercado Acelerar amanhã Alguma queda Aqui Acredito que a Magazine Luiza Pode voltar Para essa região Dos 38 reais Tá bom Beleza Essa é a minha visão Fundamentalista Para a empresa Para mim Tudo ótimo Com a Magazine Luiza Muito bom Essa questão da expansão Muito bom A expansão que eu falo Em loja Eu falo expansão No e-commerce Eu falo aquisição Da Netshoes Que refletiu sim No custo da empresa Nos custos dela Mas É algo que diminuiu Um pouquinho o EBITDA Não é algo Que vai prejudicar a empresa Como nós vimos A Natura Já adquiria Algumas empresas Atrás Que o mercado Duvidou dessas aquisições E começaram a pensar Pô Será que ela vai conseguir honrar Com o pagamento Dessa empresa Enfim Para mim Magazine Luiza Continua dentro da minha Carteira de investimento Tá Temos aí 119 Hoje Tá bom Deixa eu abrir aqui Para você ver Eu tenho 119 Comprei 19 ações Na data de hoje Já tinha 100 nela Tenho 100 a 34 reais E agora eu comprei hoje Nesse desdobramento mesmo Tá Deixa eu pôr minha senha aqui Galera Que eu não consigo fazer Duas coisas ao mesmo tempo Tá Estão entrando aqui Beleza 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 15 para as 9 Eu quero fazer caminhada Ainda hoje Quero fazer uma caminhadinha E quero olhar Tem o relatório da Cielo também Que eu preciso olhar Mas eu não vou fazer vídeo Talvez eu faça vídeo amanhã Mas amanhã eu quero falar com vocês A taxa Selic Que eu acredito que a minha taxa Selic Vem para 5% Tá bom Então tá aqui Magazine Luiza Magasolha 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 Na casa do Aqui ó 119 ações Tá Temos um total De 4.938 reais Investido Na magasolha E até eu preciso Trazer aqui Para a minha carteira Porque a coisa eu já tirei A Oi eu já tirei A coisa A Oi eu já tirei Eu preciso trazer a Magalu agora XP Beleza XPCM Tá aqui Magalu Aqui ó Então vamos colocar hoje Magalu Magalu de Luiza 3 Na data de hoje 29 do 10 Comprei 19 ações Que preço Que preço Que preço Também não lembro Vamos lá ver Podia ter clicado ali Nas ordens Magazine Luiza 41 e 34 Tá Então compramos a 41 Ponto 34 O nosso preço Médio dela 35 e 60 35 e 60 35 e 65 Tá E aí eu tenho agora Um aumento nela De 15% Frente a minha carteira De investimento E a Oi eu reduzi Eu não tenho mais 700 Eu tenho mais 900 Eu tô com 600 Mas eu vou comprar mais 300 Logo Pra arredondar Ficar aqui com os 900 E ter 5% Que é o que eu estava querendo Já desde esse dia aqui Tá bom Eu não estava confortável Tendo 8% da Oi Na minha carteira Beleza Maravilha galera Então vamos encerrar Salvo Essa planilhinha Beleza É a planilha que eu utilizo Pra controlar As minhas compras E minhas vendas Maravilha Mostrei aqui o pitch De negociação Da Clear E aí nós temos Magazine Luiza Beleza Beleza Senta o dedo no like Tô cansado Vou fazer uma caminhadinha agora Nos vemos amanhã Aqui no nosso canal 10 para as 10 da manhã Pra live de abertura Te vejo daqui a pouquinho Valeu Gostou do vídeo? Então deixa nos comentários Olha só galera Trabalhando aqui Até 10 para as 10 11 horas da 11 horas 9 horas da noite Praticamente aí Pra fazer esse vídeo aqui Mostrar pra vocês Tá bom? Pra fazer esse vídeo Mostrar aqui pra vocês Eu gosto demais disso Eu gosto demais de falar disso Fico muito feliz Em ter essa oportunidade De falar com vocês Tá? E obrigado você Por estar também Confiando na gente Assistindo esse vídeo nosso Beleza? Senta o dedo no like Se inscreva no canal Ative o sininho Valeu, valeu, valeu Vamos caminhar Tchau, tchau